A infraestrutura rodoviária de Santa Catarina foi um dos assuntos de destaque no plenário da Assembleia durante a sessão ordinária desta quarta-feira. O deputado Ricardo Alba, do PSL, comemorou na tribuna o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que concluiu pela ausência de inconstitucionalidade e ilegalidade no projeto de lei que tramita no Parlamento para autorizar o Poder Executivo a aplicar verbas estaduais em obras de infraestrutura de competência federal em Santa Catarina. De acordo com o parlamentar, a proposta é um importante passo para a conclusão das obras nas BRs 163, 280 e 470. Hoje chegou nessa casa o parecer da Procuradoria-Geral do Estado mostrando claramente, nitidamente, que não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na intenção do governo do Estado em fazer o aporte de 200 milhões para a 470. Ao contrário, há uma necessidade, há uma urgência, há uma rodovia importante para Santa Catarina, onde escoa boa parte da produção catarinense e é importante também porque lá se perdem, mais de 100 vidas catarinenses todos os anos. Já o deputado Silvio Drevec, do PP, falou sobre uma reunião entre ele e o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Augusto Vieira, para tratar do andamento de obras em rodovias estaduais nas regiões do Planalto Norte e Norte Catarinense. Segundo o parlamentar, o secretário afirmou que está disponibilizando recursos e que alguns projetos já estão bem adiantados. Onde há bom sistema viário, há economia e ao mesmo tempo a instalação de novos empreendimentos, como é o caso em Itaiópolis, é o caso em Papanduva e assim vale para outros municípios. Então nós estamos satisfeitos que está se dando um passo muito importante na recuperação das rodovias estaduais, principalmente no Planalto Norte, no Norte de Santa Catarina. Obrigado.